Agora eu venho pra cá com outro doutor que traz uma grande novidade aqui pra gente, doutor Guilherme Bersu, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite de estar aqui falando com vocês. Camila, muito prazer, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa. Ele quer cirurgião plástico. Agora é o seguinte, é verdade que existe uma técnica pra cirurgia de mama, pra prótese de mama, que você pode, enfim, até dirigir, e ter uma vida normal após 24 horas. É isso mesmo, doutor? É, perfeitamente. Isso não é tão novidade assim. A gente tem que deixar... Novidade no Brasil, chegou recentemente ao Brasil, mas essa técnica foi descrita em 2002 por um cirurgião americano de Dallas. Certo. E ela tá muito bem documentada, tem vários artigos, tem livro falando dessa técnica, mas a gente não sabe o porquê que no Brasil demorou um pouquinho mais pra chegar. Ela tá muito mais que validada, essa técnica. Com certeza. Com certeza ela é extremamente segura também. Exatamente. A gente sempre foca muito na segurança, então é importante a gente falar com as pacientes, que não é uma coisa que a gente inventou e saiu fazendo agora. É algo que assim, milhares de mulheres já se submeteram a esse procedimento, e é muito bem documentado. Então é um benefício incrível para os pacientes, né? A gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Antes de falar dessa técnica, né, que tem uma recuperação impressionantemente mais rápida, a gente vai falar um pouquinho sobre o tamanho da prótese, doutor. A escolha desse tamanho, principalmente em relação a essa técnica, quais são os tamanhos que podem ou não. Mas também tem uma... Será que essa é a novidade também? De um aplicativo que o senhor usa para a gente conseguir ver melhor o tamanho desse seio, é isso? É, a gente... Vamos lá. Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe. Quanto que eu posso colocar... Tem muitas pacientes que já chegam no consultório com um número na cabeça, e é muito importante a gente explicar para as pacientes que a gente tem que impor limites. Se você quer um resultado de longo prazo, se você quer uma cirurgia mais segura, você tem que entender que existem limites. Então a gente faz um teste de medidas no tórax da paciente, então a gente vai medir o tórax dela, e depois a gente pode usar também um aplicativo que é um simulador 3D, um software que a gente faz fotos da paciente, e lá, baseado no que a gente mediu, a gente vai demonstrar para a paciente para ver se é do agrado dela. Olha, que interessante! Tem até imagens, né, Cláudio, para a gente ver? Olha só que legal! Então, através dessa imagem, a gente já consegue ter uma noção de como vai ficar depois da cirurgia. É, isso é claro que a gente usa mais essas imagens e esse software, ele é mais para a gente fazer uma educação da paciente, né, para mostrar para ela como que a gente, se a gente subir a prótese, se vai mudar um pouquinho mais, se a gente jogar mais para o lado, se ela vai gostar ou se ela quer mais para o meio, a gente nunca pode prometer resultado porque isso é uma imagem de computador. Então é mais para a educação da paciente, tanto que a gente tem que ser muito honesto com as pacientes que nos procuram, porque não dá para prometer esse resultado. Entendi. Então isso funciona como uma ferramenta de educação. Ajuda na hora, antes da cirurgia, para a gente entender como vai funcionar e como, enfim, como que vai ficar e como que é a sua linha também de trabalho em direção ao que ela quer, ao que a pessoa quer. Perfeitamente. Entendi. Muito bom. Então, a gente tem aqui algumas próteses também que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, mas eu queria entender como é o nome dessa técnica. A técnica, a gente pode chamar, você hoje assim no Brasil, a gente não chegou num consenso único, mas a gente chama ela de técnica de recuperação em 24 horas. Nos Estados Unidos, eles chamam de Fast Track Recovery, que seria a tradução, ou recuperação em 24 horas aqui no Brasil. Então, é um nome que a gente usa hoje para fazer essa técnica. Entendi. E é para todo mundo, doutor? Como é que é? Tem um limite ali de tamanho, enfim? Essa é uma questão muito interessante. Tem muitas pacientes que nos procuram querendo fazer. Então, assim, para quem que é essa técnica? É para aquela mulher que sabe que existe um limite do tamanho da prótese, que a gente pode colocar. É para aquelas mulheres que não têm ainda implantes mamários. Então, ela vai fazer a primeira cirurgia dela. Se for troca, a gente não pode garantir, porque muda muito, né? Então, muda a anatomia, então a gente não tem como falar para a paciente que ela vai ter uma recuperação mais rara. Pode ser que dê, mas geralmente é para quem vai colocar pela primeira vez. Exatamente. E naquelas pacientes que precisam tirar a pele, precisam tirar tecido mamário, que é a mastopexia, né? Também a gente não consegue falar para ela que ela vai ter uma recuperação de 4 horas. É importante também, Camila, se você me permite, essa técnica existe, mas a gente nunca pode garantir para a paciente que ela vai se recuperar tão rapidamente. O índice de sucesso é alto, não só meu, mas de todos os colegas que a reproduzem da maneira correta. Mas isso tem que ficar muito claro para a paciente que depende de outras coisas também, né? Mas a gente pega a grande média das pacientes, elas sim conseguem ter uma volta muito rápida à rotina delas. Isso é um benefício muito grande. Nossa, não, é realmente impressionante, né? E também a praticidade disso. Muitas mulheres sonham em ter, em colocar uma prótese, enfim. Porque quando a gente fala de prótese, né, doutora? A gente está falando, assim, de qualidade de vida, de uma vida social, que muitas vezes essa mulher não tem. Que a autoestima dela é tão baixa, tão baixa, que ela não consegue sair de casa, ela não consegue se relacionar com as pessoas. Então, assim, quando traz uma técnica que você tem uma recuperação tão rápida, assim, gera mais praticidade. Porque muitas vezes ela tem filhos, ou ela tem um trabalho que ela não consegue sair para fazer essa cirurgia, ou pegar umas férias, enfim. Então, acho que isso facilita muito a vida. É, perfeitamente, né? A gente vê, eu sempre falo para os pacientes, assim, você tem que ter uma grande razão para você fazer uma cirurgia dessa, né? E tem pacientes que realmente precisam dessa cirurgia. E eu não acho que seja para todo mundo, eu não acho que todo mundo tenha que colocar uma prótese. Eu acho que você tem que ter um bom senso, né? E isso tem que trazer um real benefício para o paciente. E a gente vê que as coisas evoluíram, as coisas evoluem cada vez mais. A gente, ninguém quer ficar parado para perder umas férias, né? Ela pode estar com os filhos nas férias. Então, essa cirurgia, ela casa bem com esse tipo de paciente que busca fazer uma recuperação mais rápida. A gente vai entender um pouquinho sobre essa recuperação, como ela exatamente funciona. Mas antes, eu quero entender como a cirurgia funciona. E qual é a diferença dessa cirurgia para as cirurgias mais comuns, vamos dizer, executadas hoje em dia. Tá, vamos lá. É importante, né? Não tem técnica certa, não tem técnica errada. Existe a técnica que o cirurgião, ele está mais habituado, a técnica que ele acredita mais, a técnica que ele acha que vai trazer mais benefício para os pacientes. E cabe também a paciente ver o que é melhor para ela. Então, isso não tem técnica certa nem errada. Todas as técnicas que estão disponíveis hoje, elas são altamente documentadas com trabalhos científicos que corroboram as técnicas. Então, essa técnica de recuperação mais rápida, ela se baseia em quatro pilares. O pilar número um é a educação da paciente. Então, é muito importante essa paciente, ela saber que ela precisa fazer a parte dela também. Ela precisa acreditar na técnica, ela precisa estudar essa técnica. Então, a gente tem vídeos explicativos mostrando o que vai acontecer no pós-operatório, o porquê que se ela mexer os braços tão rapidamente a prótese, ela não vai abrir a cicatriz e a prótese não vai sair do lugar. Então, tem a parte de educação da paciente. O segundo ponto é a questão da escolha correta da prótese. Então, se a gente tem um limite, se a gente colocar uma prótese muito grande, vai forçar demais os tecidos e ela vai ter dor. Lembrando que para essa técnica, a gente coloca essa prótese atrás da musculatura. Esse é um detalhe importante. Então, para a gente poder fazer essa técnica, a prótese tem que estar obrigatoriamente atrás da musculatura. Então, aqui, se a gente mostrar no manequim, vai ser... Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho. A gente vai ter aqui o nosso ponto de incisão. A gente vai fazer aqui o nosso traço de incisão aqui embaixo. Certo. E a gente tem duas... Basicamente, dois lugares para a gente colocar essa prótese. Então, para vocês que estão nos assistindo, a gente tem o tecido mamário, que é essa porção aqui. Então, você pode colocar a prótese abaixo do tecido mamário. Então, para aquela paciente que tem a cobertura, já tem uma quantidade de mama suficiente, você até poderia colocar essa prótese abaixo do tecido mamário, mas acima da musculatura. Já para aquelas pacientes que não têm tecido mamário suficiente, você deveria colocar essa prótese atrás da musculatura. Ou para aquelas pacientes que querem fazer a técnica de recuperação rápida, tem que saber que vai colocar a prótese atrás da musculatura. Então, como é que faz? A gente vai fazer desse outro lado, a gente vem aqui embaixo e daí o músculo, ele vem assim, ó. A gente tem que lembrar que ele está abaixo do nosso tecido mamário, então esse músculo está aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui e vai levantar esse músculo. A gente vai dissecar o músculo e vai colocar essa prótese abaixo da musculatura. Então, isso permite o quê? Que a prótese fique mais firme no tórax da mulher. Entendi. Então, essa é uma das bases da cirurgia. Dessa cirurgia. Então, a nossa prótese, ela tem que estar nesse espaço, que seria mais ou menos daqui. Ela não pode passar muito no tórax e nem muito na lateral. Então, a gente vai medir essa distância daqui para cá e vai encontrar um tamanho baseado numa tabela. A gente vai encontrar o tamanho correto para a prótese dessa paciente. E o único ponto de incisão seria aqui na parte de baixo? Perfeitamente. A gente tem hoje três locais que a gente pode fazer incisão. A gente pode fazer embaixo, a gente pode fazer pela areola, a gente pode fazer pela axila. Para essa técnica, a gente utiliza sempre a incisão aqui embaixo, porque ela é um dos 14 pontos de segurança. Isso é um trabalho que foi também feito nos Estados Unidos por um cirurgião plástico e demonstrou-se que fazendo a incisão por baixo, você teria menos chance de ter algumas complicações. Então, a gente usa a incisão aqui por baixo. Entendi. E até a nível de cicatriz, ela fica praticamente imperceptível ali. Perfeito. A cicatriz fica muito escondida no sulco. Então, fica muito difícil de ver. E hoje, cada vez mais também, isso é uma questão que as pacientes têm dúvida de como vai ficar a cicatriz. Existe hoje bastante tratamento relacionado para as cicatrizes. Tá. Para melhorar essa cicatriz também no pós. E cada um também cicatriza de um jeito, né, gente? Tem gente que rapidinho, elas somem e desaparecem. Tem pessoas que levam mais tempo, enfim, mas tem tratamento para isso também depois. Com certeza. Ótimo. Eu estou vendo aqui, doutor, também aqui, olha, um fio. Esse equipamento aqui, eu não sei como chama, esse funil. Isso. Parece um funil. Explica um pouquinho para a gente onde esses itens entram dentro da cirurgia. Ótimo. Então, assim, a gente voltando da técnica, especialmente da recuperação mais rápida. Isso não é exclusivo dessa técnica, tá? Mas a gente pode usar o quê? A gente, para essa prótese, ela se manter mais no lugar, a gente vai colocar ela atrás do músculo. Isso a gente já viu. Um segundo ponto que a gente faz é um reforço dessa parte inferior da mama e um reforço da cicatriz em si. Então, a gente utiliza esse fio aqui, que ele tem, em todo o comprimento dele, micro farpas. Então, se você passar a mão assim, você consegue sentir que ele tem umas farpinhas. Isso a gente chama de fio farpado. Então, esse fio, ó, você consegue... Pode, pode? Pode. Você vai sentir que ele tem pequenas farpas. Ah, umas escaminhas, como se fossem umas escaminhas. Até de cabelo, né? Exatamente. Como se fossem umas escaminhas de cabelo. Então, esse é um fio que a gente usa para fazer todo o fechamento das incisões. Ele é um fio muito potente. Então, isso nos permite liberar a paciente de fazer os movimentos mais rápidos. Não que ele seja obrigatório, mas é algo a mais que a gente tem hoje e eu acho que vale muito a pena a utilização, tá? Então, esses fios ajudam nessa sustentação e é por isso, um dos motivos, que a recuperação é mais rápida. É isso? Também, esse é um dos motivos. E esse fio, ele desaparece com o tempo? Ele fica permanente? Esse, especificamente, desaparece. Tem outras pessoas que preferem utilizar fios inabsorvíveis, que vão ficar lá, mas eles são inertes ao corpo, ou seja, vai ficar lá e não vai ter diferença nenhuma na sua vida, você não vai sentir. Mas eu gosto de usar o absorvível. E esse funil? Então, esse aqui também é um outro equipamento, vamos mostrar aqui desse lado, que eu acho que é muito interessante, né? Certo. Como que a gente faz pra usar? Então, assim, antigamente a gente colocava a prótese com a mão, então a gente, na hora de colocar a prótese no seio da paciente, a gente ia com a mão pela incisão e colocava. Hoje em dia, a gente utiliza esse dispositivo, que ele é um funil, parece aquele funil de confeitaria. É verdade, parece mesmo. Então, ele é interessante porque a prótese, ela sai da caixinha, vem direto pra cá. Certo. E daí a gente posiciona aqui na abertura da incisão, como se fosse aqui na incisão, e ele faz essa movimentação. Então, a gente faz esse movimento e a prótese, ela vai pra dentro do tórax da paciente. É pra encaixar de uma melhor forma, então. Exatamente. A gente manipula menos, a prótese, ela não raspa nos tecidos, ela machuca menos a musculatura. Traz mais segurança também. É, eu gosto bastante. Eu sou, assim, eu utilizo nas nossas cirurgias. Nossa, e é algo simples, né? Legal isso. É muito interessante, porque é menos manipulação, você não precisa ficar fazendo muita força. Tem até um vídeo, né, Glau, que mostra também essa aplicação. Vamos dar uma olhadinha. Então, aí a gente tá colocando o antibiótico, é uma solução de antibiótico que a gente coloca na caixinha. Então, essa solução de antibiótico é mais uma medida de prevenção, né, de contaminação. Então, vocês olham que a gente tá tirando a prótese da caixa dela. A gente coloca essa solução pra quebrar uma barreira eletrostática, ou seja, se você abrir essa caixinha sem colocar líquidos, ela pode puxar partículas. Então, a gente colocou dentro do funil e daí do funil vai direto pro tórax. E esse é o uso do fio farpado. Então, a gente usa ele pra fazer o fechamento da incisão. Ele ajuda muito, ele dá uma segurança enorme, tanto pra gente como pra paciente, pra ela tá movimentando os braços de uma maneira mais rápida. Muito interessante. Agora, a prótese é a mesma que usa pra outro tipo de cirurgia, de prótese de mama. É o mesmo tipo utilizado? É o mesmo tipo utilizado. Hoje, a gente tem vários tipos de perfil, de forma. De acordo com o que a paciente precisa. Perfeitamente. Mas não é nenhuma específica pra essa cirurgia? Não, não. Que interessante, doutor. Eu gostei demais de conhecer. E aí, depois dessa recuperação, então, ela tende a ser mais rápida. Normalmente, faz a cirurgia, 24 horas depois, a paciente já pode sair e pode fazer suas atividades normalmente? A gente libera no mesmo dia, carregar até 15 quilos. Então, isso é o protocolo, né? Então, até 15 quilos ela pode carregar. Então, se você tiver um filho até 15 quilos, você pode carregar ele no colo. Você permite às pacientes movimentar o braço normalmente. Lavar o cabelo. Dirigir? Dirigir no dia seguinte por conta do anestésico que é utilizado na cirurgia. Mas no dia seguinte, ela pode dirigir e pode trabalhar. É uma anestesia local? A gente faz com anestesia geral. Geral. É importante. Isso é um dos quatro pilares, né? A anestesia geral, ela é fundamental pra fazer essa cirurgia. A gente precisa do músculo relaxado. Então, a anestesia geral promove isso pra gente. Muito bom. Você viu? E aí, acho que um dia ou dois dias depois, até dirigir, geralmente é possível. No dia seguinte, ela já consegue dirigir. Isso na maioria dos casos. Lembrando que, como eu falei no começo, a gente não promete. Eu acho que a gente tem que ser muito honesto e sincero. Tem casos e casos. A gente tá generalizando aqui, claro. Exatamente. Mas é porque senão tem gente que vai achar que é 100% dos casos. Não posso falar isso. A gente tem o dever de ser muito ético. Muito bom. E a manutenção? Hoje a gente não tem. A gente quer fazer hoje a melhor cirurgia possível. A grande maioria dos cirurgiões sempre tá em busca de trazer o melhor pras suas pacientes. E com a gente não é diferente. Então, hoje a gente quer fazer a melhor cirurgia possível pra que ela mexa o menos possível. A gente tem que lembrar que a gente tá colocando um implante. Esse implante não tem uma data de validade, tá? Mas a gente sabe que uma hora ela vai sim precisar trocar. Não adianta achar que vai ficar pro resto da vida. Entendi. Se você colocar uma prótese com 20, 25 anos, com certeza no futuro você vai ter que trocar essa prótese. Tá certo. Doutor, muito obrigada. Eu acho que acima de tudo, se você tem essa vontade, esse sonho de colocar uma prótese, procure o seu médico. Pergunte sobre essa técnica, outra. Você tem que ver se seu perfil se encaixa, né? Perfeitamente. Nesse tipo de técnica. Mas é sempre conversando com o seu médico. E eu deixo aqui também o meu agradecimento. E também o Instagram pra você conversar com o doutor, que é arroba DR Guilherme Bersou. Só que Bersou se escreve Bersou, tá? B-E-R-S-O-U. DR Guilherme Bersou, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Sucesso, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau.